Fala galera do YouTube do iGames, eu estou aqui ainda na GamesXP e aí o Zoldo falou o seguinte pra mim Casimiro, você precisa fazer um conteúdo exclusivo pro YouTube, eu pensei, pensei mais um pouquinho e aí é óbvio, aqui tem vários cosplayers, então vou fazer aqui um concurso de cosplayers e eu vou eleger com toda a minha sapiência, toda a minha experiência em cosplayers de longa data, eu vou eleger o melhor e é claro com a ajuda de vocês então vem comigo que vai ficar sensacional, bora que bora, tá ligado? Pode ir, tá ligado Um abraço, parabéns Então é o seguinte rapaziada, estamos aqui com a nossa primeira concorrente, é a famosa Tatiane Tatiane tá fazendo cosplayers de quê? The Bishamund Noragami Então é o seguinte Tatiane, olha só, eu vou deixar o microfone na sua mão e você vai falar pra galera por que você é a melhor cosplayers do evento, fica à vontade Caros jurados ou eleitores, eu mereço ganhar, por quê? Olha como eu estou vestida e eu estou assim no sol inteiro, queimando todo o meu peito e minha barriga Essa espada é muito pesada e meu chapéu caiu porque o Bento tá mandando e eu mereço o voto dos vossos senhores Que estamos aqui com o? Anakin Skywalker, João Paulo Nogueira Ah, o senhor vai perguntar o seu nome na RG que eu sei que não é Anakin Skywalker, né? Vou dar o microfone na sua mão e você vai dizer por que você merece ser o melhor cosplayers de hoje, um abraço Eu mereço ser o melhor cosplayers do ano porque meu pós-copa foi uma merda Meu time de primeiro lugar, tá ficando só no cheirinho, perdeu o Vinícius Júnior, contratou 40 milhões de euros Não, 40 milhões de reais, vitinho, pra só chutar na trave pra fora Então é tipo assim, pelo meu cos-copa de merda, eu mereço ganhar o prêmio Nenhum Jedi é capaz de salvar o Flamengo Tô aqui com o? Doutor Estranho, Rafael Rafael no RG, Doutor Estranho no cosplay Por que que você é o melhor cosplayers do evento, vai tentar convencer os eleitores Então ó, o microfone na sua mão, fica à vontade A voz do povo é a voz de Deus Se tu tá vindo tirar foto comigo, se eu estou causando, é porque eu sou bom Se eu sou bom, é porque eu sou bom Então, é porque eu sou bom Eu acho que meu cosplay é bom, meu gestor é bom, minha caracterização é bom Eu espero que a voz do povo é a voz de Deus E você me conhece, você me conhece É porque eu sou bom Quer qualquer coisa, faz merda que eu voto no tempo pra você Resolvo pra você tudo É porque eu sou bom Onde tá o óleo? O meu querido câmera, onde é que tá o óleo? Tá aqui do meu lado Gabriel veio de óleo, está bonito demais, está sensacional Então é o seguinte Tempo no relógio pra você Por que que você é o melhor cosplayer do evento Horário cosplayer gratuito, fica à vontade Quem estiver aqui pode me encontrar, pode me ver Entendeu? Então aproveita essa oportunidade Vota em mim Me escolha Estou aqui com o Yuri Yuri, você está cosplayado Qual é o seu cosplay? Eu tô fazendo o contra-terrorista do CS 1.6 É uma perguntinha que eu acho que a galera tá se fazendo Calor aí dentro? Nada, já tá acostumado já Tá tranquilo, né? Cosplayer não sente frio nem calor Pelo que a galera fala, né? Então é o seguinte Por que que você merece ser eleito o melhor cosplayer do evento? Fica à vontade, vai lá Eu mereço o seu melhor cosplayer do evento Por quê? Eu quero trazer a paz pro Rio de Janeiro Só isso Estou aqui com a... Beatriz E o seu cosplay é de quê? Deadpool Então ó, fica à vontade, o microfone é seu Eu acho que eu mereço o seu melhor cosplayer Dá trabalho de fazer Como de todo mundo Dá trabalho de fazer isso aqui pra vocês Então o modo da gente se divertir com vocês Cara, a morte me ama O Thanos me odeia Então você tem que me amar, cara Bota em mim pra melhor cosplayer da GameXP 2018 É nóis, valeu! Continuando o nosso horário cosplay-it Obrigatório Estou aqui com Homem-Aranha, evidentemente Mas é um Homem-Aranha um pouco diferente Homem-Aranha meio Peter Parker Meio Peter Parker Meio Homem-Aranha Meio Parque-Aranha Meio Peter-Homem É... Seu momento agora De falar O porquê Que você é o melhor cosplayer Dessa festa Então, gente Eu sou o melhor cosplayer Até porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui Fantasiado Essa fantasia do meu irmão Ele corria com ela Então eu peguei emprestado e vim com ela Então, o Homem-Aranha O Homem-Aranha é o grande cosplayer Ele é o cara da moda Então vote em mim Para menos filas na GameXP Vote Homem-Aranha Peixeiro Venha comigo O concurso não para Continuamos aqui na GameXP Estou com a... Marcele Monteiro E o seu cosplayer de quê? Arlequina Arlequina, eu quero saber de você Por que que você merece vencer Todos os seus amigos que estão aqui te olhando O microfone é seu Dá seu show Boa sorte Então eu mereço ser a melhor cosplay Porque, gente, dá muito trabalho de fazer Pintar a roupa Não tem o figurino certo E a gente tem que correr atrás do que fazer E não tem dinheiro E tem que correr atrás com a verba que tem e tal Eu mereço ser E vocês botem menção E eu vou mandar o Coringa bater em todo mundo Estou aqui com o... Lucas Felipe Lucas Felipe só está vestido... Está cosplayado de quê? Eu hoje sou o Paul Dameron Do Star Wars Só um detalhe Dá uma... Dá uma... Dá uma atirada ali pra câmera Atira na câmera Atira na... Nossa senhora Ó Atira Toma Eu gostaria de dizer que esse ano, 2018 Está sendo um ano aí de muita dificuldade Luta Mas estamos aí Firmes Conseguimos construir nosso cosplay E deu muito trabalho Horas de sono perdidas Para podermos estar aqui com um trabalho finalizado Um negócio bem feito E servindo de inspiração até para outras pessoas Que curtam fazer cosplay Parabéns E você está de cosplay de? Não, não, não Perfeito Então é o seguinte Você vai falar aqui para o público O porquê de você merecer ser o melhor cosplay do evento Suas propostas Você com sua linguagem perfeita Você é um cara muito prolixo Eu quero que você desenvolva os seus assuntos Os seus temas e as suas propostas para 2018 Fica à vontade Tá quente Fim de GameXP Também é fim do meu concurso idiota de cosplay Sim, eu só tenho ideia idiota Mas essa ficou boa demais Pode falar O que você achou, cara? Eu falei que eu ia eleger o campeão Mas chega de ditadura, cara Quem vai decidir o campeão do meu concurso de cosplay É você É o povo, cara E você vai usar a caixa de comentários para isso Comenta aqui embaixo Qual foi o seu cosplay preferido O porquê Ah, eu gostei da roupa Eu gostei do discurso Eu gostei do personagem Você decide E aí o campeão vai ser escolhido Pelos comentários Estamos fechados assim Melhor assim Você não acha? Eu acho Não vou dizer quem que eu gostei Para não influenciar o voto de você, cara Mas é o seguinte Comenta Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sino Porque sempre que tiver vídeo novo Você vai ficar sabendo Beleza? Até uma próxima Eu vou ficando por aqui Fui! Fui!